Bom, bom, vamos lá, vamos lá, boa noite, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? A galera tá acordada aí? Essa galera não dorme, gente, que coisa maravilhosa. Bom, o cara das lives do Madrugada, o que é que aconteceu aqui? Eu fiz uma postagem agora lá no meu canal do Telegram e aí tinha um monte de gente que eu vi que recebeu a postagem e portanto tava acordada. Até peço desculpas, eu não sei se isso tá incomodando, porque às vezes com essa loucura da pandemia eu tô postando muita coisa de madrugada mesmo em horários não muito convencionais, né? E aí eu não sei se tiver incomodando, vocês têm que me avisar, eu não sei se... Porque às vezes eu vou postar mesmo num horário duas da manhã, três da manhã, porque durante o dia aqui tá uma loucura. Mas é isso, a gente tem 200 pessoas ao vivo, isso é maravilhoso. Então, portanto, eu acho que dá pra gente fazer uma live pra prestigiar os guerreiros da madrugada. Em alguns lugares do Brasil, ainda dois minutos pra meia-noite, em horário de Brasília, uma da manhã. Mas a galera tá acordada, então se quiserem convidar todos os seus amigos a acordar todo mundo, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a legislação da máscara. Eu postei até lá no meu feed, algumas observações. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do veto. É rápido, vou falar sobre o veto. Aqui no Acre, no Acre ainda 22h58, gente. Olha que loucura. Então tá cedo no Acre. Eu tô aqui, eu vou fazer meia-noite onde eu tô aqui. Meia-noite vai bater aqui. Que legal, gente. O Acre ainda é 11h. Eu não sabia disso. Sensacional. E aí, portanto, vou falar um pouquinho sobre a questão do veto nesta... Aqui, ó. Chegou uma mensagem do Telegram. Luciana disse que adora as lives. Mas vamos falar rapidamente a questão do veto. Bom, todos estão acompanhando a promulgação e publicação da legislação que estabeleceu o uso obrigatório de máscaras de proteção individual. Aliás, há um consenso do ponto de vista da medicina, do ponto de vista dos estudiosos, que não somos nós, os que estudam esta matéria, há um consenso de que o uso de máscaras é fundamental. Ele é um mecanismo, sim, de se frear a disseminação do vírus. Isto está comprovado. Então, portanto, acho que nem precisava de uma lei. É uma orientação que vem, mas de toda forma, já que a turma não está obedecendo... E aí, eu postei aquela imagem dos barzinhos do Rio de Janeiro, que é algo impressionante. A turma está achando que está tudo normal. Mas eu não estou criticando. Ah, isso é coisa do brasileiro. Isso não é coisa do brasileiro. Aqueles que estão me acompanhando e sabem que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu tenho visto aqui também, tem me chamado muita atenção, isso tem me surpreendido, porque também aqui nos Estados Unidos, a galera não está, a molecada não está usando máscara. Então, é muito comum onde eu estou aqui, a turma vai para o lago, né? Não tem praia onde eu estou, então a turma vai para o lago. Então, a molecada está tudo junto, tudo junto, sem máscara. Aqui eles gostam de jogar basquete. A molecada está jogando basquete, todo mundo sem máscara. Eu gosto de jogar aqui, o negócio lá, como é que chama? É o hockey, é o hockey com... Mas não, como no... Tem umas quadras que eles se juntam para jogar hockey. É hockey no patins, não é no gelo. Tudo sem máscara. Então, não é coisa do brasileiro, não. Eu tenho visto isso aqui, eu estou impressionado o que está acontecendo. A galera não está usando. Então, é um problema. Aí vem a lei e diz, é obrigatório o uso... O uso obrigatório de máscaras de proteção individual. Isso alterando a legislação federal, a 13.979, que é a legislação que estabelece algumas regras e obrigações. Muito bem. Promulgado e publicado essa lei, o presidente da república publicou em mensagem 17 vetos. Então, é realmente um número impressionante de vetos que foram apostos pelo presidente da república em relação a esta legislação. Estamos chegando em 250 pessoas. A galera está acordada. Vocês já chamaram todo mundo. Então, vou dar sequência aqui. Vou caminhar, né? Falando... Eu não sei se quiser, posso até desabilitar um pouco os comentários, né? E, aliás, vamos deixar, vamos prestigiar a galera aqui. Vou pedir só uma coisa, gente. Para de falar de... Eu só peço para não criar aspecto político aqui. Uma da manhã, em alguns lugares do Brasil, a galera está acordada. Então, peço para não ficar mandando fora um, fora o. Vamos tentar ser técnico. Eu vou deixar habilitado o comentário para vocês fazerem... Para de falar mal um do outro aí. Eu estou tentando ser técnico, gente, aqui. Então, eu vou deixar habilitado o comentário para tentar ver se vocês trazem observações técnicas. Eu acho que o comentário tem um objetivo. Para esta galera da madrugada, a galera que está acordada, vai ter consciência. Então, tenta fazer... Falar comentário. Para de falar fora um, fora outro aqui, porque não é esse o objetivo nosso aqui na madrugada. Eu estou aqui na madrugada, vocês estão por aí. Então, vamos ver se é legal. Se não, eu vou lá e desabilito. Beleza? Depois, quem quiser falar mal um do outro aí, fala depois, mas não na live. Aqui não é o momento de falar mal, gente. Então, já que está todo mundo acordado aí, então, façam comentários como se fosse um chat. Chat, chat. Para vocês poderem um contribuir com o outro. Aí vocês me ajudam. Vamos lá. Então, se começar muita besteira, eu vou desabilitar. Estamos chegando em quase 300 pessoas. É uma loucura isso aí. O tema de hoje é para falar sobre... Vamos ser adultos. É isso aí. Não tem que ter lei para usar máscara, né, gente? Tinha que usar máscara sem lei. Não tem que desabilitar. Se comportem aí. Então, vamos lá. Eu não vou dar... Como falar na Coreia pequena, eu vou dar pito. Não dá pito em ninguém aqui. Se comporta aí. Ó, Sorriso está na área. Mato Grosso está na área. Ó, a Kátia já mandou o joinha. O João Paulo falou, sinceramente, galera, vamos seguir. Não é eleição. Nós vamos falar sobre a lei da máscara, tá bom? O Cleiton já deu beleza. Chama a produção. A produção trouxe água hoje. A produção trouxe água. Então, estou tranquilo. Henderson, meu amigo. Esse é um dos maiores editores do Brasil. Henderson. Sensacional. Lá do Grupo GEM. Muito obrigado pela frente. Você não dorme também, hein, meu amigo? Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Vou deixar ligados os comentários aí. O objetivo aqui é ninguém falar mal de ninguém. Vocês já estão sabendo. Por favor. 300 pessoas. Vamos acordar, galera. Então, é o seguinte, gente. Então, estabelecido, promulgada e publicada esta lei, foram apostos 17 vetos, 17 vetos aqui, pelo presidente da república, num modelo muito interessante de aprovação de lei, que todos sabem, esse modelo que está previsto na nossa Constituição, dos checks and balances, ou freios e contrapesos. O parlamento, ele aprovou o projeto de lei e aí vem o chefe do Poder Executivo, que participa desse procedimento, sancionando ou vetando. E ele vetou. Ele exerceu o seu direito constitucional do veto e, portanto, temos 17 vetos a estabelecer. E a pergunta que a turma fez é, e agora? O que vamos fazer com os vetos? De fato, a Lili Nascimentos, eu disse a ela, estou preocupada com a fundamentação dos vetos. Eu realmente também, viu, Lili Nascimento, fiquei preocupado com a fundamentação dos vetos, porque tem alguns ali que não me convenceram. Não me convenceram. E eu vou trazer um acréscimo, já de cara aqui, que é uma informação bastante interessante, que está no site oficial do PDT, que é o partido, o partido político. Ele, o PDT, olha que coisa interessante, entrou hoje, eu não consegui o número ainda, isso eu não vi ninguém noticiar. Mas, ó, o amigo Aurélio Lobão, lá de Teresina, estamos na ESA junto, meu amigo. Você que é um grande estudioso da matéria, se alguém descobriu o número da DPF, o PDT propôs uma DPF hoje, ou seja, na sexta-feira. E o pedido da DPF é derrubar os vetos. Na verdade, isso está no site do partido. Então, isso está me preocupando como, eu nunca tinha visto isso, uma medida judicial para derrubar veto. Então, se alguém já conhecer algum precedente assim, me avisa. Eu realmente não conheço esse procedimento judicial. Tenho muitas dúvidas se é possível você propor uma DPF, porque estamos no momento do processo legislativo, o momento previsto na Constituição de apreciação dos vetos pelo parlamento. Foi proposta hoje, viu, Guga? Entra lá no site do PDT, né, que eu estou até com ele aberto aqui. O PDT quer garantir o uso de máscaras. A notícia de hoje, 3 de julho, o PDT entrou com uma ação no Supremo para garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os locais públicos e privados acessíveis ao público. A DPF foi movida na tarde de hoje. Está lá a notícia. Eu não tive acesso ao número da DPF e também não tive acesso... Olha lá, o Raul disse que tem um precedente de a DPF para questionar ou para derrubar veto antes do parlamento apreciar. Olha lá, o professor Pardal, muito obrigado pela presença, amigo. E se houver desvio de finalidade no veto, olha que interessante. O grande professor Pardal está presente aí também. Então, é um tema que eu já estou destacando antes de eu continuar a minha matéria. Foi um parênteses que eu estou... Para discutir a questão do uso da DPF em relação à mensagem de veto. E eu não conhecia isso. Então, se alguém... Olha como os comentários sem politicagem são ricos. Professores presentes aqui. Professor Cavalcante Diego, lá de Manaus, está presente. O professor Cavalcante disse que não cabe. Eu não conhecia isso. O PDT pediu interpretação conforme. Então, vamos levantar. A galera da madrugada... São 300 pessoas aqui na galera da madrugada para discutir. Olha lá, o Grilo. O Grilo disse que a DPF ainda não foi autuada. Eu também não achei, viu, Grilo. A última DPF que eu encontrei no site do Supremo é número 713. Mas ela não tem nada a ver com o assunto. Então, deve ser a 714. Vai ser autuada na madrugada aqui. A DPF não foi autuada nem distribuída. Como há pedido de eliminar... Olha o Grilo. O Grilo não está falando. No Supremo está em recesso desde o dia 31. O presidente Dias Toffoli é quem decidirá sobre o pedido. Olha o Grilo aqui. O Grilo... Olha como é bom ter comentário. Por isso que eu estou falando. Quando não tem politicagem, eu deixo habilitado. O Grilo já disse... O Grilo falou e lembrou bem que o Supremo está em recesso. O professor Marques está presente. Olha que loucura. O Supremo está em recesso e, portanto, quem decide a DPF é o menino... Meu Deus do céu. Olha isso. Sensacional. O parênteses vai fechar aqui. Mas só para lembrar a lei da DPF... Olha como as coisas vêm. A lei da DPF diz que durante o recesso, quem aprecia o pedido de... Salvo engano, se eu estou falando besteira aqui... É o presidente, não o relator. É o presidente. É uma ou outra. Mas, de toda forma, eu não conhecia esse instrumento. A DPF para discutir a questão do veto antes do parlamento apreciar. Porque existe uma tramitação do controle sobre o veto que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Feito o parênteses... E aí vocês vão estar acompanhando essa questão da DPF. Aliás, eu disse só abrir a lei 9882 de 99. Só para ver se eu falei besteira aqui e colocar a busca por recesso. Recesso. Olha aqui. É, gente. Só para corrigir aqui. Em caso de extrema urgência. Estou lendo o artigo 4º da lei 9882 de 99. Vocês me ajudem aí. Tem um monte de professor presente aqui. Artigo 4º. Olha lá. Só para a gente fechar isso aqui. Artigo 5º. Parágrafo 1º. Em caso de extrema urgência ou de perigo de lesão grave ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar a de referendo do Tribunal Pleno. Então, só corrigindo a observação que foi feita, é atribuição, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º da lei da DPF, do relator apreciar o pedido de medida cautelar em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave. Vai ser distribuído para o relator. Então, me parece que esta é a lógica. E o Raul disse que não cabe a DPF no caso de ato do poder público. Então, eu tenho uma grande dúvida sobre o uso da DPF nesse momento. Mas, de toda forma, o projeto, o veto está na mão do parlamento agora para apreciar. Vou falar um pouquinho sobre o veto. Como é que funciona isso? Bom, aprovado o projeto de lei, o artigo 66 da Constituição, ele, no parágrafo 1º, ele diz que... 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República. E aí o presidente da República tem três coisas para fazer. Três. ou ele sanciona expressamente, ou ele não fala nada, e aí o silêncio do presidente importará a sanção, ou ele veta. É o que ele fez. 17 vetos. Vou falar por aqui sobre o veto. O veto, ele tem que ser sempre motivado. Eu vou trazer aqui algumas características do veto. Não existe veto sem motivação. O veto tem que ser sempre motivado. Por quê? Os motivos do veto são encaminhados para que o parlamento aprecie o veto. Ele tem que conhecer os motivos do veto. E isso já está na fase parlamentar para a apreciação. Então, vamos lá. Prazo para vetar. 15 dias úteis. É o uso da palavrinha dias úteis que está previsto na Constituição e que, portanto, não deve ser desprezado. 15 dias úteis para vetar da data do recebimento. Tipos de veto. Isto é importante. Ou o veto é total ou o veto é parcial. O caso é de veto parcial. E aí, gente, a Constituição traz uma regra muito importante que está previsto, né? Cadê? No parágrafo 2º do artigo 66. Anotem essa. Por favor. O veto parcial somente abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Portanto, não existe veto de palavra ou de frase. Se veto é parcial, é texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso e de alínea. Não se pode vetar uma palavra. Não se pode vetar uma frase. O controle que está sendo feito pelo Poder Executivo aqui, quando veta, é diferente do controle judicial quando aprecia a constitucionalidade de uma lei. O poder judiciário, o Poder Judiciário, o Supremo, quando julga o Madi, ele pode nulificar uma palavra. Ele pode declarar inconstitucional uma palavra. O parlamento, ele não pode, por veto, vetar, seja no caso o veto que entender inconstitucional, ele não pode vetar a palavra. Ele tem que vetar todo o artigo, todo o parágrafo, todo o inciso ou toda a alínea. E é este o ponto que eu quero chamar a atenção para um veto, talvez o mais polêmico e com consequências complicadas, que é aquele aposto ao inciso 3 do artigo 3A. Então, tinha que ser o texto integral. O que diz esse artigo 3A? A obrigatoriedade do uso de máscara em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos e estabelecimentos de ensino. Aí vem a lei. E demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. O que o presidente fez? Ele falou o seguinte. De fato, o meu veto é parcial. E, de fato, eu conheço a regra segundo a qual eu não posso, no veto parcial, vetar uma palavra. Eu queria só vetar a parte final. Mas, como eu não posso vetar só a parte final, eu tenho que vetar tudo. O inciso inteiro. Então, infelizmente, eu vou ter que vetar a regra que falava. Veto o uso de máscara em estabelecimento comercial, industrial, templos religiosos e estabelecimento de ensino. Porque o que está me preocupando, disse ele, é os demais locais fechados. Em que haja reunião de pessoas. E aí ele justifica com base no artigo 5º, inciso 11, que fala que a casa é o asilo inviolável. Meus amigos, com o máximo respeito, com o máximo respeito, não me parece que o legislador, quando nesse inciso, ele usa a expressão demais locais fechados, que ele está se referindo à noção de casa do artigo 5º, inciso 11. Ele traz um rol exemplificativo e, ao final, ele deixa aberto demais locais fechados, mas seguindo a lógica de estabelecimento comercial, industrial, templo religioso e escola. Não me parece que esteja aqui o presidente da república, na verdade o parlamento, dizendo que esses demais locais fechados seriam a casa, no sentido que o artigo 5º estabelece. Então, portanto, com o máximo respeito, gente, eu não concordo com a justificação do presidente da república quando veta integralmente o inciso 3. Me parece que houve um não entendimento aqui. Eu não quero... Sabemos qual é a opinião, especialmente em questões religiosas do presidente da república, que inclusive já liberou e estabeleceu como atividade essencial as reuniões religiosas no decreto do presidente. Então, portanto, sabemos como ele pensa sobre questão religiosa. Ele até liberou, dizendo que pode haver reunião religiosa presencial e não apenas virtual. Mas eu não quero imaginar que ele o fez, ele estabeleceu esse evento com o objetivo de atingir a questão religiosa, de liberar a questão religiosa. Eu não quero imaginar isso. Espero que tenha sido um mal entendido na sua fundamentação. E, portanto, essa apreciação vai se dar, sim, pelo parlamento. Então, este é um dado muito importante. São 17 versos, mas este é algo que está chamando a minha atenção quando o fundamento é o 5º 11. Porque me parece que houve um desvirtuamento. E não era o objetivo da legislação utilizar casa ou o sentido de casa quando falou em demais locais fechados. É um rol exemplificativo e demais locais fechados, portanto, nesse sentido. Muito bem. Então, estou falando sobre características do veto. Ele é o prazo, 15 dias úteis, tipos de veto total e parcial, veto parcial de texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. E aí, portanto, não existe veto de palavras ou de frases. E motivação do veto. Então, a mensagem do veto já está aqui publicada. Eu postei no meu canal do Telegram. Postei. Vocês acham lá na lei. A mensagem do veto já está publicada. E vai ser apreciada pelo parlamento. Os motivos já foram encaminhados. Características do veto para completar. Estou até seguindo o livro aqui para facilitar. Porque eu falei, vou abrir uma live agora. Não havia preparado, mas o livro está me ajudando. O diamante. A galera do diamante. Aliás, aproveita. Lá na Amazon está um descontão, hein, gente? Aproveita lá. Então, expresso, motivado, por escrito, o veto é sempre supressivo e não pode adicionar nada. Não pode ser aditivo. Mas tem uma característica muito importante do veto. Essa talvez seja a que nos interessa aqui. Anote, por favor. A característica mais importante dentro desse contexto, na minha visão, é ser o veto. O veto é superável ou relativo. Este é extremamente importante. O veto é superável ou relativo. E por que ele é superável ou relativo? Porque o artigo 66, parágrafo 4º, diz que o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento. Quando a Constituição falou e disse muito bem o professor Cavalcante Diego que o veto não é absoluto, perfeito, ele é superável ou relativo, está aqui o Kiko falando, confirmando. O parágrafo 4º, o parágrafo 4º falou que o veto será apreciado necessariamente. Então, portanto, o procedimento depende da necessária apreciação do veto pelo parlamento. Não dá para dizer se o parlamento quiser, não. Tanto é que se não fizer a apreciação neste prazo de 30 dias, olha o que diz o parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo de 30 dias, o veto, parágrafo 6º do 66, será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Então, ele tem que ser apreciado. Eu, inclusive, postei lá no meu canal do Telegram, porque é um pouco longo, na verdade é a tramitação do veto no site do Congresso Nacional. Eles têm algumas orientações e nesta orientação estão as regras regimentais, não só constitucional ou constitucionais, mas as regras regimentais. Está lá no canal do Telegram. Então, é um roteirinho bem legal de você conhecer como funciona, dentro do processo legislativo, esta votação. Então, eu vou me concentrar aqui nos aspectos constitucionais, mas dá uma olhada lá no regimento interno. Está lá no canal do Telegram, vocês acessem lá. Está bem legal, é um roteirinho que o próprio parlamento fez. Bom, vamos lá. E meia-noite e vinte e quatro. Uma e meia. Em alguns lugares, esta galera é demais. Vamos em frente, vamos em frente. Que isto é só para os guerreiros da madrugada que estão presentes aqui. Bom, vamos dar sequência a este procedimento de apreciação. Bom, apreciação, de acordo com o parágrafo quarto, ela vai se dar em sessão conjunta do parlamento. Portanto, deputados e senadores, em conjunto, vão apreciar o veto. É exemplo de caso de sessão conjunta. E eles vão apreciar, muito importante, por voto aberto, e essa foi uma das novidades trazidas pela emenda 76, que antes dela era voto fechado. Então, é voto aberto e por maioria absoluta. Então, são três características deste controle do parlamento sobre o veto. Sessão conjunta, voto aberto ou ostensivo. Todo mundo tem que dar a cara e mostrar como está votando. E por maioria absoluta. Como é que conta a maioria absoluta? Não dá para somar todo mundo e pegar o número. Não, você vai pegar os 257 deputados, que é 513 deputados, metade mais um ou o primeiro número inteiro superior a metade dá 257 deputados e 41 senadores. Então, você tem que somar e computar separadamente a maioria absoluta, apesar de ser a sessão conjunta. Beleza? Então, vamos lá. E o parlamento poderá, então, derrubar o veto. O parlamento pode derrubar, tornar sem efeito o veto. E aí, a derrubada do veto pelo parlamento é como se fosse uma sanção. Derruba o veto e aí o presidente promulgue e publica. Como o presidente talvez não vá promulgar, a própria Constituição tem uma solução, que é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, promulgar e publicar no prazo de 48 horas. E se o presidente do Senado não fizer, o vice o faz. 48 horas, o atleta Patrick já confirmou isso tudo aí com a gente. 48 horas está previsto no artigo 66, parágrafo 7. Ah, professor, isso o presidente do Senado não fizer. Não tem essa, tem que fazer. E aí tem como forçar. Até por medida judicial não tem como. Tem prazo, né? Não tem mais pra ficar enrolando isso aí. Não tem que fazer, tá? Bom, então veja. Vamos resumir isso tudo aqui. O que eu estou pensando e discutindo é se caberia o Poder Judiciário, antes de se esgotar esses 30 dias, ele já dar uma liminar pra derrubar o veto. Eu tenho uma certa dúvida. Claro que sim, falamos em freios e contrapêbos e falamos em inafastabilidade do Poder Judiciário. Mas existe um procedimento que está previsto na Constituição. Existe um procedimento que diz que agora é a fase do parlamento de apreciar aquela questão. E que ele tem 30 dias pra fazer isso. Então eu tenho dúvidas se o Poder Judiciário poderia, neste momento, desta questão, já dar uma liminar, que seria a competência do ministro relator. A gente viu isso, né? Está na Lei 9882 de 99. Então, portanto, me parece que o melhor caminho é ficar aqui na esfera política, na esfera do parlamento, que tem 30 dias e, se não fizer, travamento de pauta, ordem do dia. Então tem consequências, sim, que vão forçar o parlamento. E me parece que há uma vontade política do parlamento, sim, em apreciar logo. Até porque vocês vão lembrar, apesar de o Supremo estar em recesso, o parlamento não está em recesso. A sessão ordinária, isso está aqui no artigo 57, né? O parlamento se reúne anualmente em Brasília e na capital federal do dia 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, portanto, você tem um recesso do dia 18 de julho a 1º de agosto. E me parece, a minha impressão é que o parlamento derruba isso antes do dia 17. Me parece, sim, que o parlamento vai derrubar isso aqui antes do dia 17. Esse veto vai ser derrubado. Ah, professor, enquanto não é derrubado, o que eu posso fazer? Vimos aquela imagem lá do Rio de Janeiro, a galera no barzinho, como se fosse tudo normal. Mas não está tudo normal, não. O Brasil ainda está subindo a curva do Brasil, não estamos descendo. Então, não está liberado geral. Então, o que eu penso? O que eu penso é o seguinte, que apesar de ter sido vetada a lei que obriga o uso de máscara, por exemplo, no shopping center, o que o veto está trazendo como consequência é que você não é obrigado a usar máscara no supermercado, você não é obrigado a usar máscara no shopping center, você não é obrigado a usar máscara na farmácia, não. Todo mundo vai como quiser, vai pelado. Resumindo, o uso da máscara hoje é essa imagem que eu tenho, você vai pelado. Então, no barzinho, está tudo na igreja, vamos todo mundo para um templo, tudo sem máscara. Então, o que o veto liberou é isso tudo, é esta consequência muito complicada. Mas eu penso que, a partir do julgamento em abril de 2020, da ADI 6341, a partir do julgamento da ADI 6341, que o Supremo estabeleceu que a competência é concorrente, que o Supremo deixou claro que os demais entes federativos, eles podem sim atuar na questão de estabelecer medidas mais preventivas, eu entendo que é possível sim os estados estabelecerem regras regionais ou as prefeituras estabelecerem regras locais que obrigam o uso da máscara em locais como igreja, templo, supermercado, agência bancária. E entendo sim que o veto do presidente não vai impedir a competência concorrente na forma como se julgou na ADI 6341. Basicamente, os fundamentos foram o artigo 23, inciso 2, 24, 12, e especialmente o artigo 198. Especialmente o artigo 198. Então, portanto, na minha visão prática, foi o que aconteceu com aquele decreto das academias de ginástica, se o prefeito entender que ali está proibido abrir a academia de ginástica, o decreto dele vai ter prioridade na forma da ADI 6341. Esta me parece ser a leitura que o Supremo liberou no julgamento da ADI 6341. Então, portanto, se existe sim este receio, e poderia ter sido evitado se não tivesse o veto, os estados vão poder atuar de maneira eficiente e obrigar o uso de máscara. Eu não tenho a menor dúvida sobre esta questão no meu ponto de vista. Tudo bem, gente? Bom, com isso, eu acho que a gente contribui de uma certa maneira em relação ao tema do uso de máscaras, para que, então, não se escutem besteiras na imprensa. Eu já escutei, eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção, mas eu acho que a gente contribui de uma certa maneira com meus guerreiros da madrugada, e estou aberto aí a escutar vocês. Tem 240 pessoas agora ao vivo, 1h30 da manhã, horário de Brasília. E, olha lá, quem que falou aqui? Vamos ver. A Jéssica gostou, a Itália também fez isso. Deixa lá, eu vou tentar deixar salvo aqui. O STF deve decidir a eleição dos municípios. Já tem emenda, né, gente? Já está resolvido isso. Olha o professor Carlos Alberto aqui. Olha lá, o professor Carlos Alberto, grande professor da nossa coleção esquematizada, colocou o seguinte, se ainda pode ser derrubado, a DPF não atende à subsidiariedade. Mas um argumento interessante. Muito obrigado, professor Carlos Alberto. Muito legal, vários professores presentes aqui, gente. Olha que legal isso aqui, ó. O Fernandes, que foi incrível a aula, a aula da madrugada. Falei, eu vou abrir. O Cavalcante está lá em Manaus também, junto com o professor Carlos Alberto. Olha que legal. Professor Aurélio Bore, muito obrigado, meu amigo. Só vários professores aqui. Tem que fazer a live do foro privilegiado. Eu não gosto de usar a palavra privilegiado, mas gosto de usar a palavra prerrogativa de foro. Mas foi uma loucura essa semana aqui. A gente teve uma live ontem, gente. Aliás, eu preciso postar. Quem não assistiu a live do Boston College, foi talvez a live da história dos nove webinars que a gente fez. Eu preciso postar para vocês. Vocês têm que assistir. A juíza, a gente chama ela de Justice Hines. Ela deu um show ontem, uma história de vida dela. Quando se julgou o caso Brown versus Board of Education, que é aquela questão da segregação racial nas escolas, ela tinha sete anos de idade. Ela vivenciou o segregacionismo racial em Mississippi, um estado do sul dos Estados Unidos, um estado de grande dificuldade de se estabelecer o fim desse segregacionismo. Então, ela deu um show ontem. Eu preciso postar. Vocês têm que assistir a live de ontem. Quem não assistiu, eu vou ver se eu consigo postar no meu canal do YouTube. Ainda não tenho ele. Não tenho a live, mas a Valéria disse que foi incrível. Foi algo impressionante, gente. Então, a Exanque na aula, férias que nada. A galera da Exanque está em aula ainda, é? Exanque de onde que é? É lá de Santos? Vamos lá. Aqui no Acre ainda, 23h35. Acre está tranquilo, gente. Que legal. O Eduardo está lá no Acre, olha isso. Elaine, muito obrigado. A Sula quis lá de Santos. É a minha terra, Santos, gente. Estou com saudade do cheiro da praia, viu? Uma loucura. Quem mais aqui, ó? O senhor tem dúvidas quanto à possibilidade, como é que é a pergunta aqui? De concessão de eliminar dentro dos 30 dias. Então, eu tenho dúvidas se é cabimento, como disse também o professor Carlos Roberto, de ADPF. Alguém disse e comentou que já havia um precedente aí, né? Eu não conheço o precedente discutindo veto. Aliás, existe o precedente, certeza, que veto é ato político, então, portanto, não cabe a ADPF de veto. Já tem um precedente assim, contrário, né? Então, vamos ver, vamos ver o que o Supremo vai falar. E a competência do relator, mas eu acho que isso não acontece. Eu acho que o parlamento derruba antes. Acho que vai derrubar, né? Porque não teve muita lógica, na minha visão, esse veto aí. Eu coloquei, teci críticas aqui no início da live, né, gente? Olha lá. Quem mais aqui, ó? Tá top a aula. Serjão, beleza, Sérgio? Niterói, tá presente, 1h37. Olha lá, Leandro, Leandrão, ó. Estudo, estudei um tempo na Universidade Católica de Santos também. Olha que legal, a galera de Santos tá presente. Eu tô nos Estados Unidos, mas a minha casa no Brasil é Santos, gente. Tô saudade de Santos, viu? Saudade daquele, do cheiro da praia. Então, eu vi hoje as imagens aí em Santos, o que aconteceu, né, com o mar. Foi uma loucura, né, gente? Ah, a galera do Rio tá aqui também, ó. Belém tá presente, Santos. Galera de Santos, um monte de gente de Santos aqui. É o interior do Rio, interior do Rio de Janeiro, Natal. Natal deve estar calor, hein? Sorvete da Royal. Ô, coisa boa, hein, professor Marques? Frio tá aqui, hein? Tá frio aí, né, gente? Agora é verão aqui. A live é excelente, Luana. Muito obrigado. Manda um abraço pra Danilo. Então, um abraço pro Danilão. Recife tá na área. Santa Helena. Aqui é mais Minas. Ó, a galera de Minas. Vitória. A estrela de Vitória. Rosana, de São Paulo. Sobre toque de recolher. Vamos falar sobre isso aí, Campo Grande. Aqui, ó. Aqui, ó. O Aurélio Lobão disse que a DPF, a DPF, um precedente que não cabe. A DPF contra veto. Exatamente isso. Muito obrigado, professor Aurélio Lobão. É um precedente importante, né? Então, acho complicado. Essa DPF foi proposta. Tá sendo autuada. E eu acho que o parlamento derruba antes. Antes do dia 17, antes de entrar em recesso, eles derrubam esse veto. Outros vetos, pô. A lei falava que seria fornecida a máscara pra pessoa vulnerável economicamente falando. E como é que veto um negócio desse, gente? Obrigação do Estado fornecer a máscara. Haveria orientação de como usar a máscara. Porque tem gente que usa a máscara aqui, ó. Aqui, ó. Ó lá. Deixa eu explicar como é que usa a máscara. Tinha uma máscara aqui, ó. Ó lá. Não é assim, não. Tá tudo errado também. Também não é assim. Também não é... A máscara não é pra usar assim. Também não é assim. Pô, cara. Não é assim. A máscara também não usa assim. A máscara se usa assim. Tem que explicar. Não é assim, né? Não é assim. Então tem que explicar pra galera. Máscara é assim. Tô certo ou tô errado, gente? Então... Tem gente que não sabe usar a máscara. Então tem que ter publicidade explicando como é que usa a máscara, gente. É impressionante o negócio desse, né? E aí, veto o negócio desse. Não tem como, gente. Mas tudo bem. Galera, tá tudo presente aí, ó. Ó. Então... O Samuel... Tinha uma máscara por um acaso aqui. A produção não combinou. A produção só me trouxe água. A produção sou eu aqui. Nada combinado mesmo, gente. Foi... É... Ficar quieto aqui, vai. Mas é isso, gente. Apesar do veto, eu vou recomendar. Usem máscara. Usa máscara porque... Ah, mas... Comigo não tem problema porque eu sou... Eu sou... Eu sou jovem. Mas... O seu avô, a sua mãe, o seu pai é grupo de risco, pô. Ah, mas... Não vai acontecer nada. Mas... É... Tudo bem. Pode ser que você nem sinta nada. Mas você pode transmitir pra alguém que pode ter complicações sérias. Esse é o problema. Não é? Então... É... Não seja egoísta, né? Ah, claro. Tá todo mundo querendo... Tá todo mundo querendo ir pra balada, pro barzinho, sair. Tá todo mundo desesperado. Ninguém aguenta mais, né? É... Mas... Veja, ninguém está sendo chamado pra ir pra uma guerra. A gente tá sendo chamado pra ficar... Era pra ter ficado em casa, agora que tá reabrindo, pra ter comportamento adequado, de distanciamento. Não... É... Não tem que dar mão, né? Fica distanciamento social. Não é fácil. Eu tento falar pros meus amigos aqui, tento falar pros meus filhos. Eu falei... Eu estou assustado também. Não é uma coisa... Ah, Brasil. Aqui nos Estados Unidos, gente... A molecada não tá nem aí. Eles não estão nem... Eles não estão... Eles não estão respeitando. Né? Então... Eu tenho... É... Quando... Às vezes o meu filho vai falar com um amiguinho e fala, ó... É... Max, distância social. Social distance. Fica longe, né? Porque é a regra, pô. É... Mas não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Mas vamos lá. É... Haver necessidade de lei pra... Não precisa de lei mesmo, né? Então eu concordo que não precisa de uma lei estabelecendo o uso de massa. Mas fazer o quê? Galera, então... É isso aí. Acho que a gente conseguiu passar. Demos um panorama. Falamos sobre características do veto. Falamos da consequência da legislação. O que vai acontecer agora. E... O mais importante, né? Me parece que a partir do julgamento da DIMEI a 3-41... Os demais entes federativos continuam, sim, com atribuição pra ser mais rígido no estabelecimento dessas obrigações. Ah, mas é o direito individual meu de não usar a máscara. O seu direito individual, ele não é absoluto. Porque se sabe que se você não usar a máscara, você vai transmitir o vírus aí de uma maneira mais intensa. Então, portanto, não é um argumento. Ah, o meu direito pessoal, a minha intimidade, o meu... Não é um argumento, né? Não é um argumento, tá? É... O que mais? Aurelião tá aí. É... Então, é isso aí, gente. Foi bom. Foi bom demais, ó. Uma sexta-feira pro sábado, a galera... Uma das... Quase duas da manhã tá aí presente. É que só tem guerreiro aqui. Então, eu vou tentar deixar salvo. Né? É... E aí, foi muito bom aí falar com vocês, né? É... Aí, ó. A Rita disse que o secretário com 37 anos de idade morreu ontem. Faleceu. Olha que notícia triste, gente. Então, não é achar que a molecada não tem consequências, né? É complicado, né? Tá vindo aí uma onda muito complicada. Conversa top. Foi legal. É... O uso de máscara vai ao encontro dos direitos dos outros. Seu direito vai até onde começa o do outro. Então, essa é a lógica que a gente coloca, que não é argumento. Ah, vou entrar com uma data de segurança pra não usar máscara, meu amigo. Você não vai ganhar saliminar nunca, na minha visão. É... Um ou outro falando besteira aí, né? Mas, de modo geral, a nossa galera respeitou, né? E acho legal porque aí, com isso, vocês podem, um, contribuir, trazer informações, agregar. Os professores contribuindo com precedentes, né? Foi muito bom, né? Foi muito bom. E aí, gostei. O professor Marques tá presente aí. Muito obrigado, Fernandes. Blue, Mila. Tá cedo? Tá cedo? Tá cedo. Galera não vai dormir. Agora que a galera tá acordada aí, 200 pessoas ouviu, ninguém vai dormir, né, gente? É... Mas é isso aí. Muito obrigado aí, Cacá Veloso. É... Ótimo, Patrícia Bastos. Valeu, professor. Não se esqueça da live de prerrogativa de foro. Eu preciso fazer essa live sim, não esqueci. Tá na pauta. César! Fala, Césinha! César Lozado, um dos maiores advogados marítimos aí presentes. Césinha, que legal te ver aqui lá de Santos, gente. Muito bom, muito bom. Grande, grande. Muito legal, gente. Foi muito bom, muito legal, ótima live. Vamos desligar então, né? Porque senão tá cedo, né? Aí, vamos... Os caras que não respeitam, mas pelo amor de Deus, né? Você escuta umas besteiras aqui, mas a grande maioria tá aqui, tá firme. E quem fala besteira aí, né? Paciência, né? Eu não sei nem o que falar. Eu não vou nem falar nada, porque é melhor... Tamo junto, gente. Valeu aí. Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente vai se ver logo. Forte abraço. Valeu, valeu, valeu. Ah, o grupo do Telegram é só entrar lá, viu, gente? Entrar lá. Tem muito material lá. Entra lá. Não é fechado, não. Tá? Pedro Lenza, canal oficial. Vai lá, baixa o aplicativo, entra. Tem esse roteirinho que a gente colocou aí pra vocês sobre o procedimento do vetro. Beleza? Muito obrigado. A gente se vê e até o próximo encontro. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho.